No meio oeste, a chuva forte da madrugada também causou estragos e transtornos em Joaçaba e Luzerna. Vem pra matéria. A avenida Caetano Branco, que liga os dois municípios, precisou ser interditada por algum tempo em dois pontos. A água invadiu a pista, deixando o trânsito lento, além de vários deslizamentos. No parque central de Joaçaba, o Rio do Tigre transbordou e invadiu ruas, comércio e algumas residências. Esse carro que estava estacionado foi arrastado com a força da enxurrada, cerca de 100 metros. O prefeito Dioclésio Ragnini visitou alguns pontos para verificar de perto a situação. Nós estamos com muitos problemas de alegamento. Esse aqui é um deles que frequentemente acaba acontecendo. Quando vem alguma árvore maior, um toco maior, que acaba entrando dentro da tubulação e acaba atrasando esses problemas aqui. Mas nós estamos com muitos problemas dentro da nossa cidade, devido a essa enfurrada toda que aconteceu nessa madrugada. Já no município de Luzerna, a situação foi mais crítica. O Rio Limeira, que corta a cidade, transbordou e alagou esta rua, deixando dezenas de casas embaixo d'água, assustando os moradores que residem há anos no local. Faz muitos anos que mora aí, é a primeira vez que o Rio chega nesse nível aí, uma situação muito difícil, uma situação caótica, bem complicado mesmo. Então, a gente vê aí todos os moradores aí sofrendo com isso, né? Infelizmente, estamos enfrentando isso no dia de hoje. Este clube campestre ficou completamente alagado. Os moradores que trabalham no local precisaram ser resgatados com esta retroescavadeira. Outras ruas de Luzerna também estão completamente embaixo d'água por conta das chuvas. E a força da correnteza em Luzerna, hein? Que coisa impressionante a força da água. Pode ter certeza que aparece muito estrago quando baixar esse volume d'água aí.